A galera das redes sociais é considerado foragido da justiça o empresário Esdras Jonathan dos Santos que está investigado por crimes de dano, roubo e também lesão corporal tudo isso envolvendo aquele acampamento na Avenida Raja Gabalha, região oeste de BH de manifestantes antidemocráticos que não aceitaram o resultado das eleições do ano passado hoje, cumprido na casa dele, bairro Santa Mélia, região da Pampulha mandado de busca e apreensão, também mandado de prisão só que ele não foi encontrado, fala-se que está nos Estados Unidos mais dois mandados em BH em outros pontos da região noroeste bairros Coração Eucarístico e Padre Eustache duas mulheres que também estavam na Raja Gabalha caso delas, apenas mandados de busca e apreensão inclusive na casa de uma delas, encontrados documentos, transferências bancárias para a conta do Esdras por isso que eu investigo o caso, então está à procura dele os crimes de dano, lesão corporal e também o roubo então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá